Infelizmente o Brasil perde com muita tristeza nesta sexta-feira este querido e amado cantor. Tem essa e também outras informações que você confere agora nesse vídeo. Algo muito importante que eu te peço e que não custa nada é apenas o seu like. Clica no gostei para ajudar o nosso canal e caso tu seja novo aqui, se inscreve e ativa o sino das notificações. O apresentador Rodrigo Faro confirmou que vai voltar a gravar na Record nesta semana. Ele ficou alguns dias afastado para acompanhar a mulher Vera Viel que passou por uma cirurgia para retirar um tumor raro na coxa esquerda. O comunicador também vai reassumir o quadro A Fazenda Última Chance no Hora do Faro. Interinamente comandado por Adriane Galisteu durante a licença dele. Faro foi substituído no último domingo 13 por Adriane Galisteu que assumiu mais uma missão de A Fazenda 16 enquanto o apresentador estava fora. Rodrigo Faro não conseguiu gravar com Cauê Fantin, o último eliminado do Rete Rural, porque estava acompanhando de perto o processo de pré-operatório da mulher. Na quinta-feira passada, dia 10, Vera Viel revelou que descobriu o diagnóstico de sarcoma sinovial na coxa, um tipo raro de tumor maligno e que já havia marcado uma cirurgia para retirada do câncer no sábado, dia 12. Coincidentemente, a mesma data em que completou 49 anos. Ela recebeu alta na última quarta-feira, 16, após passar dias internada no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. A liberação foi divulgada em um boletim médico. Abre aspas. A paciente Vera Lúcia Viel Faro recebeu alta no Hospital Israelita Albert Einstein, nesta quarta-feira, dia 16 de outubro. Ela seguirá sob orientações médicas para continuidade do tratamento. Fecha aspas. Consta em nota. O texto foi assinado pelos médicos Leandro Santini, cardiologista, Reinaldo Jesus Garcia Filho, ortopedista, Roberto Carmagnani, oncologista e Miguel Sendoroglu, diretor médico do hospital. Em suas redes sociais, a modelo publicou uma foto ao lado dos profissionais. A modelo, que estava usando muletas, agradeceu o cardiologista, o ortopedista e o oncologista pelo tratamento. Que Deus cubra de bênçãos esses médicos maravilhosos. Escreveu ela antes de deixar a unidade de saúde. Então essas são as últimas atualizações que a gente tem a respeito da Vera Viel, né, e sua alta também, e o retorno de Rodrigo Faro às gravações aí do seu programa. Se você está feliz com essas atualizações, deixe o comentário e vamos para a próxima notícia. Liam Payne, ex-integrante do Onidirection, infelizmente faleceu ontem, dia 16, aos 31 anos. Ele foi encontrado já sem sinais vitais após cair do terceiro andar do hotel Casa Sur, em Buenos Aires, na Argentina. Segundo o jornal argentino La Nacion, Payne faleceu após cair do terceiro andar do hotel, localizado em Palermo. A polícia local confirmou as informações e disse que recebeu um chamado para conter um homem agressivo que poderia estar sob influência de droga ou álcool, o que se sabe até o momento sobre as informações. Alberto Crescente, chefe do sistema de atenção médica de emergência da Argentina, confirmou à imprensa que o falecimento do cantor foi instantâneo. De acordo com informações do TMZ, Payne apresentou um comportamento violento na tarde da última quarta, horas antes do ocorrido. Ele teria destruído seu laptop pessoal e carregado de volta para o seu quarto. Ainda segundo o TMZ, no início desta semana houve relatos sobre a ex-noiva dele, Maya, alegando que ele terminou a relação depois de pedir que ela fizesse um aburro. Não está claro, neste momento, se isso desencandeou seu comportamento errático no hotel. Abre aspas, infelizmente ele apresentava lesões incompatíveis com a vida devido à queda. Não houve possibilidade de reanimação a qualquer coisa. Se for queda livre e praticamente não houver nada que a atenue, é uma queda fatal. Os paramédicos levaram apenas sete minutos para chegar ao local, mas não puderam fazer nada para salvá-lo. Fecha aspas. Disse um socorrista, ouvido pela imprensa, e que estava no local, na hora. Payne se tornou conhecido após fazer parte do quinteto britânico conhecido como Onidirection, revelado no react musical Defecto, e que também contava com outros grandes nomes. O grupo se tornou um dos maiores ícones da música pop dos anos 2010, até anunciarem a separação em 2016. Em sua carreira solo, Payne lançou o álbum LP1 de 2019, além de dois apps e 14 singles. Ele deixa um filho de sete anos, fruto do seu relacionamento com a ex-mulher. Que notícia triste, né galera, com esse querido e amado nome. Aqui fica os nossos sinceros sentimentos aos familiares, amigos e fãs. Vamos agora para a próxima notícia. André Andrade, ex-mulher de Naim, se manifestou após o Ministério Público não reconhecer uma união estável entre ela e o músico, que faleceu em junho deste ano. A ex-powercampo busca aprovar oficialmente o vínculo para gerir os bens deixados pelo cantor. Em entrevista à coluna de Fábio Livira, no Metrópolis, André explicou que não pode dar muitos detalhes sobre o processo, mas afirma que aguardará o resultado por parte do judiciário. O que eu entendo é que é uma opinião do Ministério Público. Ele pode se manifestar, assim como ele se manifestou, para o arquivamento do inquérito da causa do falecimento do Naim, que foi provado que foi falecimento acidental. A gente tem que aguardar a posição do juiz. A gente não sabe ainda o que o juiz decidiu. Então, eu tenho que provar minha união estável. Através da comprovação da união estável, aí sim a filha poderá fazer parte ou não, como a responsável pelo inventário. Tudo vai depender. Ainda não é uma decisão final. Completou. Andréa. Noelle Leduc, filha mais velha de Naim, Contestou o pedido de Andréa para ser a administradora do espólio do Música. Ele era dono de um imóvel avaliado em 3 milhões no Morumbi, na Zona Oeste de São Paulo, mas não deixou nenhum testamento. A divisão dos bens altera andamento depois que o inventariante, pessoa responsável pela administração do espólio, for definido. O site Notícias da TV diz aqui que teve acesso aos documentos apresentados por Noelle. O caso ocorre na primeira vara de família e sucessões do furo da comarca de Tabom da Serra, em São Paulo. A filha de Naim apontou que há conflito de interesses por parte de Andréa, que estava separada do pai, mas ainda assim quer direito à fatia dos bens. Os advogados dele ainda dizem que a atitude da ex configura irresponsabilidade administrativa e judicial. Ao site Notícias da TV, Andréa afirmou que Noelle não tinha uma boa relação com o pai até o dia em que ele faleceu. A empresária questionou o motivo de a filha querer, justamente agora, ir atrás de algo que nunca deu importância quando o parente estava vivo. Ela só está fazendo isso por conta do imóvel também pertencer à mãe. Só que contra fatos, não existe argumentos. Ela pode falar, mas terá que provar. Por isso, estou pedindo união estável, pois vivi em união até 12 de junho de 2024, com provas e testemunhas. Declarou. E aí, pessoal, o que vocês acham disso? A ex tem direito ou vocês acreditam que ela não tenha direito? Deixe aqui o seu comentário e vamos à próxima notícia. O filho de Cid Moreira, o cabeleireiro Roge, acusa Fátima Sampaio de ocultar bens e de vender, a preço de banana, 11 imóveis que supostamente pertenciam ao jornalista. Depois de se afastar do pai, em 2006, Roge foi à justiça alegar que a madrasta estaria tentando dilapidar a fortuna da família. A defesa da viúva nega as acusações. Um documento obtido pela reportagem aponta que Cid Moreira teria acumulado 18 imóveis em São Paulo e no Rio de Janeiro, mas 11 deles foram comercializados quando o jornalista ainda estava vivo. O detalhe é que alguns estavam no nome de Fátima. O dinheiro da venda, segundo o advogado de Roger Moreira, ficou inteiramente com a viúva. Ao todo, foram 12,3 milhões movimentados na venda de casas já construídas, terrenos e apartamentos. Roger afirmou que o valor é baixo, se considerada a localização dos imóveis, que ficam em bairros nobres. O empresário alega que a justiça chegou a transferir 40 milhões para contas no exterior. Na lista, há bens avaliados em 275 mil, que foram vendidos por 145 mil, e outros de 240 mil repassados em parcelas totais de 50 mil e 60 mil. O maior prejuízo teria ocorrido com a venda de uma casa na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, comercializada por 1,2 milhão, quando na verdade valeia 6 milhões. Como é bem claro de ver, os valores são muito abaixo do valor de mercado, muitos vendidos a preço de banana e outros camuflados por permutas. Toda essa transação imobiliária termina com Fátima possuindo diversos imóveis em seu nome, acusou Roger. O advogado de Fátima Sampaio nega que ela tenha conhecimento dos imóveis listados. Ele pontua que no testamento não há informação nesse sentido, apenas de que a totalidade dos bens, imóveis e imóveis, entre outros, ficarão para a esposa. Não se reconhece essa informação, pois não consta na declaração de imposto de renda deles. Muitos desses imóveis foram vendidos há anos ou permutados por outros. Isso não quer dizer que quem o comprou os levou ao registro. Os bens estão na declaração de IR e posso lhe garantir que não existe essa quantidade absurda de bens e dinheiro dito pelos filhos, diz o advogado. Ele também nega que a fortuna de Cid Moreira esteja avaliada em 60 milhões, como estima o advogado Roger e Rodrigo Moreira. E aí galera, o que vocês acham dessas acusações que fez o filho do querido Cid Moreira, a Fátima Sampaio, atual mandatária de toda a fortuna deixada pelo Cid Moreira? Deixe o seu comentário aqui abaixo e vamos à próxima notícia. Maurício Dias da Silva, conhecido como DJ Mau Dias, infelizmente faleceu aos 31 anos. A perda do DJ que era destaque na cena eletrônica e LGBT foi confirmada pela agência que cuidava da carreira do artista. Com um profundo pesar, a Line Agence comunica o falecimento do DJ Mau Dias. Mas com um artista talentoso, Mau era um amigo e uma inspiração, cuja energia e paixão pela música marcaram a todos que o conheceram, diz a publicação. O comunicado ainda enalteceu o legado deixado pelo DJ. Seu legado seguirá vivo em nossas memórias e nos sedes que ele eternizou. Nossos sentimentos na família, amigos e todos que compartilharam momentos ao seu lado, diz o comunicado. A causa do falecimento pessoal não foi revelada. Mau Dias nasceu em Vitória da Conquista, na Bahia, e iniciou a carreira como cabeleleiro. O músico se consolidou no mundo eletrônico, tocando em festas no Brasil e na Europa. Então é que fica, né galera, os nossos sinceros sentimentos a todos os seus familiares, amigos e fãs. Vamos agora para a próxima notícia. O cantor Eduardo Costa gerou polêmica ao revelar uma situação injusta vivida pelo seu amigo e colega de profissão Marrone, a dupla Bruna e Marrone. Durante uma entrevista recente ao perfil Conceito Sertanejo, Eduardo não poupou palavras e expôs a verdade sobre o tratamento que Marrone recebe nas mixagens das músicas da dupla. Segundo ele, há uma clara tentativa de diminuir o impacto da voz de Marrone, algo que o artista considera uma verdadeira sacanagem. Eu acho Marrone um dos maiores segunda voz do Brasil, mas é injustiçado porque, na hora da mixagem dos discos, eu não sei quem faz isso. Fazem muita sacanagem com ele, diminuem a voz. Disparou Eduardo Costa em uma declaração que rapidamente viralizou e causou um climão entre os fãs da música sertaneja. Durante a entrevista, Eduardo Costa escancarou que Marrone trava uma verdadeira batalha para ter o seu talento devidamente reconhecido. O cantor destacou o esforço de Marrone, que há muitos anos luta para que a sua voz como segunda voz seja devidamente apreciada pelos fãs. Segundo Costa, o problema está nas mixagens das músicas da dupla, onde a voz de Marrone muitas vezes é propositalmente diminuída. Marrone briga demais para se mostrar, eu acho uma luta muito grande, sendo que as pessoas poderiam mostrar com muita facilidade, declarou Eduardo. A fala chocou muito os fãs, pois traz à tona uma questão pouco discutida. O papel da segunda voz no sucesso das duplas sertanejas e o tratamento que essas vozes recebem nas produções musicais. E aí galera, o que vocês acham dessas revelações feitas pelo cantor Eduardo Costa? Deixe o comentário aí abaixo e até o próximo vídeo.